Já lidei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a velha que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Já lidei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando ferro via Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O desfecho da festa Por favor Por favor Pode ser a gota d'água 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 E aí Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água E aí O que é isso?